Meu amigo, que beleza! Aqui é Marcos de Rose e hoje o vídeo é o seguinte, tu comprou uma nova caixa de som e tu quer amaciar ela, tá? Então é o seguinte, como é que se faz esse amaciamento? Primeiro, tu instala as tuas caixas de som e tu tem que ter certeza absoluta que tu não inverteu a polaridade, tá? Senão tu vai mais a cancelar frequências do que qualquer outra coisa. Então, tu instalou bem certinho, tá bonitinho instalado, não pode ser também de frente uma pra outra, tá? As duas viradas pra ti. E o que que tu vai fazer? O amaciamento é o seguinte, quando vem de fábrica, o cone do falante, ele tá um pouco duro ainda. Então se tu deixar amaciando, ele vai se mover cada vez mais e cada vez mais vai ficar um som mais agradável. Então é o seguinte, o que que tu vai fazer? Eu fiz um vídeo especial, clicando aqui, que são 5 horas, meu amigo, 5 horas de 20 Hz, tá? Tu simplesmente deixa aquele vídeo tocando, tá? E não precisa nem ser num volume muito alto. Se tu quer ir depois ir aumentando o volume, conforme vai passando o tempo, tu pode ir aumentando também, não tem problema. Então assim, mas tu vai botar e só põe o vídeo tocar e sente aqui que o teu falante tá trabalhando, tá? Encosta ali a mão, levemente, né? Só pra ver que ele tá trabalhando e deixa o vídeo tocar nessas 5 horas. No final das 5 horas, tu vai ver que o teu falante vai tá trabalhando muito mais e eles estarão amaciados. Tu pode fazer isso ou pode deixar tocando música. Aí, em vez de dar 5 horas que tem o vídeo, aí vai ser umas 60 horas de música ou talvez até mais, tá? Mas o vídeo, o vídeo ali do Link é a melhor maneira porque daí não vai maltratar, não vai ter que tocar música alta, tu não vai ter problema de, de repente, estragar o teu falante. Tá tudo tranquilo, muito simples. Tá bom? Então é isso. E não se esqueça, se tu ainda não comprou o teu falante, o teu monitor, até o fim do ano tá rolando o desconto lá na Edifier, então põe lá na hora de comprar, faz a tua compra, põe no cupom, cupom de desconto, escreve DEROS, tudo em maiúscula, tudo junto, que tu vai ter 10% de desconto. Valeu, galera, e bom amaciamento. Tchau, tchau.